Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Jacena e Lara e hoje o vídeo é sobre os bebezinhos. Será que eles fazem mãe? Será que são tão espertinhos assim? É isso que vamos descobrir no vídeo de hoje. Mas antes eu gostaria muito que vocês se inscrevessem aqui no canal, porque toda semana eu estou trazendo vídeos para toda a família. Tem brincadeiras, tem maternidade, muito mais, muita coisa. Então se inscreve aí e ativa o sininho das notificações. Tá legal? Já se inscreveu? Então vamos para o vídeo! Quem tem bebezinho em casa sabe que eles choram, e choram muito. E sempre tem alguém dizendo que é manha. Mas sabe, se a gente for procurar no dicionário o significado da palavra manha, nós vamos encontrar palavras como malícia, esperteza, habilidade. Então veja, o bebê tem que ter uma inteligência suficiente para pensar Hum, se eu chorar minha mãe vai vir. Mas o que acontece? Bebês com menores de 9 meses não tem intelecto formado para usar os pais. Então ele não tem essa malícia, ele não pensa que ele vai fazer isso para prejudicar, porque ele quer, porque é vontade dele. Não! Os bebês não conseguem ser mimados, eles não podem ser mimados. O que acontece? Os bebês têm necessidades. É diferente de nós, adultos. Nós temos necessidades e temos vontades. Mas o bebê, tudo o que ele quer é porque ele precisa. Então se ele está com a fralda suja, ele vai chorar, porque ele não sabe dizer me troque. Se ele estiver com fome, ele não sabe falar que está com fome, ele não sabe falar. Então ele chora. Sempre que tem alguma coisa incomodando ele, ele vai chorar. Só que às vezes a gente já trocou, né? A gente já deu mamar, a gente já deu banho, já vestiu, não está com frio, não está com calor, não está com dor e mesmo assim está chorando. O que o bebê quer? É o que a gente pensa, né? E quando a gente não sabe o que ele quer, a gente já pensa que é mãe. E muitas pessoas falam, não, esse bebê está manhoso, esse bebê só quer colo. Mas adivinha, gente, ele quer colo mesmo. Essa é uma das necessidades do bebê, o colinho, o aconchego. Porque vamos pensar, ele ficou nove meses dentro da barriga, sentindo calor, escutando o coração da mãe, estava no quentinho e de repente ele nasce e já vem frio, luzes, vozes, é um mundo diferente para ele. E ele tem essa necessidade de se sentir seguro e ele só se sente seguro no colinho da mamãe ou do papai, alguém que está ali abraçando, aconchegando. Ele precisa ouvir o coração. É por isso que por mais que esteja tudo perfeito com o bebê, ele ainda chora, porque ele quer o colinho. E como eu falei anteriormente, até os nove meses o bebê ainda tem essas necessidades muito fortes. Sabe o que nos falta, gente? Muitas vezes é empatia. Nós sempre queremos que as pessoas compreendam a gente, entendam a nossa dor. Então por que nós não se colocamos no lugar do bebezinho e compreendemos a dor dele? Que ele é novo no mundo e está passando por tanta coisa, tantas mudanças e ele chora. E muitas vezes a gente não liga para o choro dele. Se isso acontecesse com a gente, se a gente chorasse de desespero, precisando de alguma coisa, e viesse alguém e minimizasse a nossa dor, a gente ficaria bem triste. E os bebês passam por isso, porque muitas vezes é taxado com manha. Muitas vezes são deixados chorar. E isso não é legal. Eu já vi em vários sites, blogs e também palpites das pessoas, né? Que é para deixar chorar. Principalmente na hora do sono, né? Muitos bebês não conseguem dormir. Eu já fiz um vídeo sobre isso. E tem muitas pessoas que falam que uma das formas é deixar chorar. E eu confesso que eu já fui essa mãe que deixei chorar. Gente, isso é errado. Depois, pesquisando, eu fui entender que isso é totalmente errado. Imagina você querendo um carinho, um amor, que é o que acontece com o bebê. E colocam ele no berço, no escuro e deixa lá. E ele chora de desespero, porque ele quer a mamãe, ele quer o papai, ele quer o carinho. E ele é obrigado a dormir com esse desespero. Isso é muito cruel se a gente for lhe pensar. É um ser humano? É o nosso ser humano, o nosso bebezinho. Então, é errado deixar chorar. A gente tem que compreender o bebê, ter empatia por ele, observá-lo. O que está acontecendo, o que ele quer, o que ele precisa, principalmente. Se for colinho, temos que dar colinho. Não devemos levar em consideração o que as pessoas falam, que não podemos dar colo porque isso prejudica. Não prejudica porque ele não tem a capacidade de ser mimado. Se ele está chorando, é porque ele precisa de alguma coisa. Aliás, pessoal, existem vários artigos científicos que mostram que, quanto mais o bebê receber carinho, desde o momento do nascimento, carinho, abraço, amor, palavras doces com ele. Quanto mais ele receber esse carinho desde a primeira infância, mais inteligente ele vai ser e vai ter mais autonomia, vai ter o maior desenvolvimento da inteligência emocional. São muitos benefícios do carinho, que é de graça. Eu vou deixar aqui nas descrições, podem procurar aqui, links de alguns desses artigos científicos que falam sobre a importância do desenvolvimento das crianças a partir do carinho. Então, dêem uma lida lá que é bem interessante. Mas aí, tem os bebês maiores, né? De 10 meses, 11 meses, um ano, um ano e meio, dois anos, que também choram bastante. O que acontece? Será que eles fazem manha também? Então, o processo é um pouco diferente. Por quê? Enquanto os bebês pequenos ainda não conseguem manifestar suas vontades, só tudo o que eles querem é porque eles realmente precisam, os bebês maiores já compreendem muita coisa, já entendem um pouco do que os adultos falam. Então, eles começam a manifestar suas vontades. Eles ainda continuam com as necessidades dos bebezinhos pequenos, eles ainda têm essa necessidade, mas eles também já manifestam vontades e muitas vezes eles não entendem o que não pode. Muitas vezes, querem colocar o dedinho lá na tomada, a gente diz não e eles gritam. Acontece o famoso ataque de birra, eles começam a gritar, às vezes se jogam no chão. É normal porque eles ainda não têm o autocontrole. Tem dias que os nossos bebês estão querendo mais colinho, mais carinho. É bom a gente falar que eles estão precisando do quê? De amor. Vamos tentar não utilizar a palavra chatinho, mimado. Estão precisando de mais amor, mais carinho, ficar mais juntinho com a mamãe, com o papai. É isso que eles querem de verdade. O que precisa neste momento com esses bebezinhos? Paciência. Porque eles estão passando por fases de desenvolvimento. Eles estão aprendendo a falar algumas coisas, eles estão aprendendo a caminhar, eles estão aprendendo tantas coisas e eles não compreendem tantas mudanças ao mesmo tempo. Então, temos que ter muita paciência com os bebês, muito diálogo, tentar falar o mais simples possível com eles, para eles entenderem. E também a gente pode usar da artimânia da distração. Se o bebê está muito nervoso, distrai o bebê, porque ele ainda é pequenininho, mostra um desenho, mostra um gatinho, alguma coisa, distrai. Que logo ele vai entendendo. Conforme o bebê vai crescendo, ele vai compreendendo o que pode e o que não pode. O importante é dar muito amor e dar muito carinho para os bebês. Nesse vídeo, nós vimos que os bebês, eles não conseguem fazer manha, são muito pequenos, e mesmo os maiores ainda têm necessidades e passam por fases de desenvolvimento, e que nós precisamos ter mais empatia e paciência com os nossos pequenos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Se vocês gostaram, realmente, deixem um like aqui, podem pôr nos comentários temas para os próximos vídeos, fiquem à vontade. Muito obrigada por terem ficado até o final, fiquem com Deus, e até mais, pessoal. Beijão! Tchau!